A festa acontecia nessa casa que fica na região noroeste de Rio Verde. Foi esse aparelho de som que fez com que a polícia acabasse com o evento do grupo. Cansados da barulheira danada de som alto, desde quinta-feira, os moradores aqui do bairro Solar dos Ataídes decidiram acionar as forças de segurança aqui do município. Os policiais chegando aqui no bairro perceberam na festinha drogas. E não para por aí, todos esses homens que participavam do evento têm passagens pela polícia. No local aqui, constatamos que o som estava muito alto, o pessoal fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas, uso de droga no capu de veículo, inclusive um indivíduo conduzido. O dono da casa foi uma das pessoas conduzidas para a delegacia. De acordo com a polícia, ele também participava da festa. Foi encontrado ali duas porções de uma substância branca, parecendo ser cocaína, e ele foi conduzido por ser o dono da residência e por ser o dono, provavelmente, do entorpecente. Porque, segundo ele, não sabia, mas a casa dele estava servindo para isso, para festas e para uso de entorpecente. Vários veículos também foram apreendidos. São veículos que estavam estacionados aqui na porta. Os indivíduos estão todos embriagados, recusaram fazer o teste do bafômetro. E, além disso, a apreensão se dá o motivo de veículos com documentações atrasadas, motocicletas com documentações atrasadas, irregulares com o código de trânsito. Apesar da polícia confirmar, os integrantes da balada da madrugada negam que no local tinha drogas. Aqui tinha o quê? Tinha bebida? Bebida e som, tomotivo. Tinha droga também? Não vi. Ele já foi com os outros meninos, já. De quem teve a ideia da festa? Não, é todo mundo amigo. Todo mundo amigo, todo mundo chamou aí e nós veio para a festa. O senhor veio com quem aqui? Com um amigo meu ali. E a festa aqui, então, estava produtiva, estava bom aqui? Então, estava bom. Vocês reconhecem aqui o som, vocês extrapolaram no som, no volume? Não, um pouquinho, não extrapolou mesmo. Na casa, com direito até mesmo à piscina, no chão, que não faltavam, eram roupas jogadas e aparelhos de uso de narguilê. Espalhados também estavam garrafas de bebidas alcoólicas. Já o fogão com algumas panelas e a pia com várias louças indica que os jovens preparavam algo para comer, minutos antes da chegada dos policiais. Dentro da casa quase não existe imóveis, o que tudo indica que sim, o ambiente é usado apenas para festas. Aqui na sala é o único local da residência onde tem mais pertences. Aqui esse sofá e também esse colchão, algumas cobertas aqui, travesseiros, onde no momento da abordagem a companhia de patrulhamento especializado flagrou várias pessoas, inclusive naquele local ali, fazendo uso de drogas. Entre as participantes da festa rave, essas meninas de 19 a 24 anos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Estava aqui na festinha? Estava. Estava boa a festa? Estava. Como que foi essa festa? Começou que dia? Hoje. Hoje? Que horas? Hoje. Ontem, hoje? Pera aí. Ela tá sabendo aqui. Vem aqui, ô Nof. Vamos, ô Nof. Entrevistar o pessoal aqui. Fala que começou que dia a festa? Estava falando que começou ontem? Ontem. Estava bom demais? Ótima. Gostou da festa? Foi boa. Foi? O que tinha aqui de bom? Só bebida. Quantos anos você tem? 19. Por que a polícia militar acabou vindo aqui? Não sei. O som estava muito alto? Sim. A polícia falou que tinha droga aqui. Eu, particularmente, não usei nada. Mas tinha droga? Se tinha, era com os rapazes. Mas com vocês estava tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E agora? Os pais, você mora com os pais? Sim. Eles sabem que você saiu de casa para vir nessa festa? Sim, eu estou com meu namorado. De acordo com o morador dessa casa, que não quis se identificar, as festas acontecem com frequência no bairro e sempre extrapolam os limites. Tem aproximadamente uns três meses, eu acho, se não me engano, que começou isso. Com frequência? Com frequência. Praticamente toda semana tem festa. Vocês esperam aí que essa situação seja resolvida? Porque os moradores acabam ficando prejudicados contra tudo isso? Sim, é porque a gente tem nossos compromissos a serem cumpridos e se você não tem uma noite tranquila de sono, consequentemente você não tem o seu trabalho produtivo. Para a gerente de fiscalização de posturas de Rio Verde, quando acontece a perturbação de sossego, todas as pessoas presentes em eventos são notificadas a pagar uma multa. Tudo que nós podemos fazer, ela vai para o proprietário da residência, ela vai para quem estava lá, para quem estava participando, todos os participantes. Se a gente puder pegar o nome de cinco participantes, nós temos como pegar o nome e pesquisar com a polícia para ver os nomes e CPF, só basta isso, é o que nós precisamos.